Fala Faraós, tudo firmeza com vocês? Que é a Game Salon aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá, mais um vídeo de um guio aqui Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like e seu compartilhamento Para ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support Alugue jogos de PS4, mais de 150 jogos de PS4 por menos de 20 reais por mês Para mais informações, descrição do vídeo Beleza Creuza? Então, maravilhosa Pessoal, eu queria dizer que o vídeo do Branch foi adiantado Ele sairia provavelmente só no domingo ou talvez no sábado Mas eu decidi adiantar ele para hoje porque Semana que vem, a partir de hoje né, e semana que vem O Yu-Gi-Oh! vai dar uma parada no canal Não é tipo assim, meu Deus, vai parar o conteúdo de Yu-Gi-Oh! para sempre, não pessoal Mas é porque vai ter o Combo Break, fim de semana Tá chegando o Detroit, tá chegando o Agony e eu preciso concentrar nessas séries Então, como o Yu-Gi-Oh! eu já falei basicamente o que eu tinha para falar Falta eu dar para você analisar para vocês o deck Gouki, Altergeist e... Então, falta o deck Gouki, Altergeist, com o Darksaver, o Branch, que eu estou falando agora E o Invoked, beleza? Falta esses 3 decks e o Krixa Falta 4 decks que eu vou trazer para vocês semana que vem Talvez no sábado, eu acho que sábado da semana que vem Eu já trago o próximo deck, beleza? Eu vou trazer um deck por semana Que aí vai ficar bacana, que aí eu tenho muito tempo de testar o deck Bom, então tá, eu adiantei o vídeo do Branch, né? Como eu falei para vocês, eu vou precisar focar em outras coisas do canal Então, eu decidi de dar de presente para vocês o adiantamento do vídeo do Branch, beleza? Bom, estou aqui no Yu-Gi-Oh! Pro Alguns inscritos me pediram para fazer duelos e mostrar duelos do deck Então eu fiz isso, beleza? Bom, lembrando que eu trouxe duas listas Ambas as listas, o download está na descrição do vídeo Eu vou passando rapidinho aqui, beleza? Eu não vou falar o nome das cartas, não Porque é igual eu falei, se você quiser baixar o deck É só olhar a descrição do vídeo Eu acho que eu nem precisaria ficar fazendo isso aqui não Mas eu vou fazer porque, né? Vai ficar uma coisa bem feita, ó Passando rapidinho aqui Rapidinho, rapidinho, rapidinho Colou o extra deck aqui Essa é a hora de você deixar seu like, tá gente? Aproveita aí Bom, então tá Branch, pessoal, é um deck que faz Link Summon com uma carta O pessoal está comparando eles ao Zodiac Porque simplesmente um monte de deck vai entrar a Anguini e Branch Porque ela é uma Anguini muito forte O deck tem um Pot of Grid, que é essa carta aqui Que ela busca uma carta e depois você puxa uma carta Então ela é uma carta que vira duas Então Pot of Grid, entendeu? É muito forte O problema das Branch, pessoal E o que torna o deck tão poderoso É que as cartas não tem restrição de uma vez por turno As cartas mágicas aqui, ó As poderosas, né? Que é essa aqui, que é a Pot of Grid Essa aqui que destrói cartas Essa aqui que rouba e nega efeito de monstros Essa aqui que invoca token Essa invoca o monstro do cemitério do seu oponente Elas não tem restrição de uma vez por turno Você pode usá-las quantas vezes você quiser Isso deixa muito poderoso Porque basicamente você pode fazer um loop com essa carta aqui Você usa ela, busca uma, puxa uma Usa ela de novo, busca uma, puxa uma O efeito da Maiden é muito bom Porque é o seguinte Você pode tributar ela É um efeito quick Então você pode usar no efeito do turno do seu oponente E invocar um Branch Maiden no seu extra deck Na sua extra monster zone Basicamente a gente tem dois Link Maiden, né? O terceiro, que é o do vento Eu acho aquela carta extremamente horrível Mas ele não vai chegar pra gente Vai chegar pra gente Acho que é só no próximo boost Beleza Então a gente se contenta com esses dois aqui Que sai com Dark Saver sexta-feira agora Ela é a melhor, né? A Kagari Basicamente quando ela é invocada pelo especial sumo Você pode adicionar uma spell Branch Do seu cemitério pra sua mão E isso que Deixa o loop, né? Por exemplo Você usa a Startup Engage Puf, busca o que você quer Aí usa a Maiden Puf, invoca a Kagari Aí a Kagari busca ela de novo Você usa ela de novo, entendeu? Então a Kagari Ela fica buscando as spells do Grave Isso faça com que você tenha muitas spells Porque as suas spells não acabe Mas eu vou explicar pra vocês Uma coisa aqui do deck Que eu coloquei E que eu achei extremamente necessário Beleza? Pode ser uma coisa aí Que eu acho que o pessoal não pode estar usando Mas eu quis usar Porque eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Ok? Ah E aí Ela ganha 100 pontos de ataque Por causa da carta mágica no seu deck Basicamente, pessoal As branches Tem um efeito Você não pode controlar a monstros Na sua mãe e a monstros Para ativar as spells branches Ok? E essa daqui Adiciona um branch card Do seu deck Pra sua mão E essa é aquela mesma Mas Se você tem 3 ou mais spells No seu cemitério Você puxa uma carta Então quando você tem 3 ou mais spells No cemitério As cartas branch Elas ganham um efeito melhor Elas ganham o segundo efeito Isso é muito forte Isso é um dos motivos Do pessoal estar usando isso aqui Essa paradinha aqui Que é Foolish Burial Gods Que você pode usar Pra poder mandar uma spell Geralmente pessoal Mandar metal for fusel Que aí você já tem 2 cartas Só precisa de mais uma E a engine 2 Que é isso aqui Pra poder Você já tem 4 cartas No seu cemitério Quando você ativa isso aqui Então você já tem 4 cartas Uma carta vira 4 spells No grave E libera As suas spell branches Ativarem um segundo efeito Beleza? Que é muito forte Então é pra isso Que tem isso aqui A Burial of the Gods É simplesmente muito boa Porque quando você não abre Com essa cartinha aqui A engage Por exemplo Você pode usar A Burial of the Gods Mandar a engage Invocar a Kagari E retornar a engage Pra sua mão Entendeu? Então Esse é bem forte O nome delas No TCG Não vai ser Branded Vai ser Sky Striker Se eu não estou enganado Mas enfim Estou falando Branded Eu ponho no título do vídeo Pra vocês não confundirem Beleza? Deixa eu só ver Quanto tempo de vídeo Que é rapidinho Então tá pessoal Essa é a estratégia da Branded O legal da Maiden É que ela é uma carta Muito completa Porque quando um Branded Link Monstro Que você controla É destruído por batalha Ou sai de campo Você pode dar special Dessa carta do cemitério Isso é muito bom Cara Muito, muito bom Porque você pode usar Como eu disse O efeito dela é kick Então tipo Você dá special dela Espera o seu oponente Serra Battleface Se ele não bater nela Por exemplo Aí main face 2 Na end face Efeito Puff Aí você invoca A Kagari Pra trazer uma do Grave Ou invoca A Shizuku Que ela busca Uma spell Do deck Isso é muito forte Cara Muito forte Sem falar que A existência da Maiden Faça com que você possa usar O Diabolos No deck Cara Não tem Nenhum deck branch Que eu não vi Que eu vi Que não tá rodando Diabolos Diabolos é uma carta Muito forte Muito fácil De entrar nesse deck Porque como eu disse Você só pode Você só tributa Maiden Desce o Diabolos Ele não é uma carta Que trava A sua zona Porque ele sai A hora que você quiser Ele se tributa E você tira uma carta Da mão do seu oponente Entendeu E o Diabolos Ele é uma carta Muito boa Ele tem 3 mil pontos De ataque Ele não pode ser alvo Não pode ser tributado Ele é muito bom Eu jogo com 3 Porque basicamente Eu quero Diabolos No meu cemitério Eu quero ele no meu cemitério Ou então Uma coisa que vocês podem fazer É colocar 2 E colocar Full Tiburial Testei também Dá certo Mas o problema É abrir com 2 Diabolos É abrir com 2 Diabolos Eu vou voltar de morrer Mas Acontece né gente Infelizmente é isso Eu acho que na minha opinião O deck roda melhor Com Diabolos Sim Eu joguei com Diabolos Joguei com 100 E no meu cemitério O Diabolos Ele é uma carta Que merece estar no deck Ele é muito forte Ele é uma carta poderosa Ele é uma carta Que muitos decks Têm dificuldade De lidar com ele E como eu disse Ele não trava A sua zona Você simplesmente Tributa ele Para poder usar Seus efeitos de branch Beleza Uma coisa que as branch Elas tem A sua própria Kick play Que invoca um token Que esse token Você pode tributar ele Para poder invocar As branch Do extra deck Também Ok E muitos decks Que estão rodando A engine branch Roda isso Roda essa carta Essa carta aqui Essa daqui Eu acho que roda Essa 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 E essa Acho que só essas cartas aqui Geralmente não roda A maiden ray Talvez roda Talvez não Enfim Não sei Ó Um resumão aqui Para vocês Existe Ó Eu já vi Branch Diabolos Que é esse aqui Branch Invoked Que por enquanto O deck é muito poderoso Guys Branch Invoked É muito bom Mas a gente não tem O link de Invoked Ele chega Acho que em agosto Para a gente Ele foi revelado Aí no No booster No booster não Sei lá Não foi revelado Que ele vai chegar Para a gente Esse ano ainda Aí o deck É poderoso Tá Tem o Spiral Branch Tem Eu acho que só não tem Golki Branch Não tem Magician Branch Também Eu acho Enfim É uma Enguine Como eu disse É uma Enguine Muito boa Porque ela Ela joga sozinha Tá ligado Essa spell aqui Ela destrói Um monstro No campo E se você tiver Três ou mais Destrói Muitas cartas mágicas Sem trajetar Essa daqui Nega um efeito Tudo Essa aqui é Ela nega um efeito Do oponente Se você tem Três ou mais Você rouba O monstro Do seu oponente Você rouba Ele Você pode tributar Ele E o campo Ele adiciona Um spell Branch Do seu deck Para sua mão Você tributa Uma carta revela Três cartas Se sair Uma spell Branch Você pode adicionar Ela Do seu deck Para sua mão Beleza O legal Pessoal É isso Aqui Essa carta Aqui A Mutual Ela tem uma interação Linda Com o campo Porque você usa Mutual Manda o campo Com o grego O campo Vai trigar E traz a maiden Do deck Isso é muito Forte E o efeito Dela é o seguinte Ela é Tipo aquela Aquela spell Do spell book Tá ligado A Jugament Só que em vez de invocar do grey Em vez de você buscar Do seu deck Você seta Do seu cemitério Isso é bem forte Tá Guys Cosmic Ciclone Eu odeio Essa carta Mas eu preciso Usar É necessidade Usar Essa carta Porque Altergate Cara O altergate É uma anomalia No meta Porque ele é o deck Diferentão Tá ligado E dá uma raiva Isso Porque o Cosmic Ciclone É simplesmente horrível Contra o Gouki Ele é Ele é Ele é Ruim Contra o Spyro Você só pode usar Isso aqui Para pegar o Resort E O Resort É o Campo Mágico Não é O Equipe É o Campo Mágico E você só pode E Contra Na Miho Match Ele é Ruim Também Porque Se você Você pode usar Ele Mas como eu disse As Spell Branch Principalmente A Ordo O Tool E essa daqui Elas são To play Então se você ativar Se você ativa O Cosmic Ciclone Você pode te dar Inchain Ela e só O Cosmic Ciclone E você gastou Mil pontos de vida A toa Ok Claro que assim Se você dá O Cosmic Ciclone Num campo Ou na Row Isso é bom Cara Mas enfim Tem essa interação Na Ht Que eu falei Para vocês Que é muito É muito triste Porque o Outergate Simplesmente Revela Uma Antes Spell Você fica lá Tipo Que merda O problema Pessoal Não é nem O problema Da outra Mas além Da antes Spell É aquela Merda Do Kirin Que você Seta Sua Spell Mas o seu Oponente Volta Ela Para Seu Deque Pode Voltar Duas Duas Ele Volta No No Final Do Seu Turno E Ele Volta No turno Dele Se o cara Souber Jogar contra Bench Se o cara Souber Jogar faz Merda Mas se o cara Souber Jogar de Alto E Rete Souber Jogar contra Branch Ele Ele Praticamente Tira Duas Spells Suas Isso Deixa A Island Spell Muito Forte Contra Esse Deco Muito Muito Forte Então Eu Coloquei Cosmic Ciclone Aqui Exatamente Para Isso Beleza Felizmente É uma Carta Morta Contra O Gol Que Enfim Mas Você Pode Se Você Tiver Contra Gol Que Tiver Contra Spyro Você Simplesmente Seta Cosmic Ciclone Usa Efeito Do Campo Tira E Ela Se Transforma Pode Se Transformar Numa Carta Branch Por Exemplo Então Tem Uma Interação Muito Boa Outra Carta Que É Completamente Devastadora Nesse Formato É Drone Lock Bird Cara Essa Carta É Muito Boa Contra Branch Ela Buscando Grave Também Então No Grave Não Contra Tem Que Ser Do Deck É Eu Acredito Que Alguns Jogadores Provavelmente Vão Jogar Com Drone Lock Bird No Deck Porque Ele É Muito Bom Contra Deck Branch E Ele Também É Muito Bom Contra Gol Que O Spyro Então Ele Basicamente Para O Turno Desses Desses Três Dex Isso É Muito Forte É Uma Coisa Pessoal É Que O Alter Geist Também Tem Dificuldade De Lidar Com Diabolos Então Tem O Diabolos Cara Por Exemplo Seu O Seu O Seu Ponente Ativa Antes Spell Fragancia Aí Você Vai Maiden Aí Maiden Efe Aí Revolve Desceu Diabolos Bum Aí Seu O O Quirinho Não Dá Alva No Diabolos Isso É Muito Forte Já É Muito Forte E O Jeito Do Alter Geist Tirar Diabolos Ou É Negando Ele Antes De Ser Invocado Ou É Fazendo Uma Jogada Link Lá Pra Poder Invocar O Bichão Lá Que Fica Com 3 100 Entendeu Então Diabolos Ele É Uma Carta Muito Boa Contra O Alter Geist Ele É Muito Boa Contra Todos Dex Inclusive Na Miho Match Ele É Incrível Na Miho Então Porque Basicamente Todas As Cartas Brandit Da Target E Nenhuma Funciona Nem Então Isso É Muito Bom Beleza Então Tá É Isso Que Eu Explica Para Vocês Eu Vou Mostrar Para Vocês A List Brandit 2.0 Hand Traps Aqui Você Pode Colocar Se Você Não Tiver Dinheiro Para Infinity Trans Pode Colocar Ghost Ogga Que Eu Acho Que Também É Cara Então Você Pode Colocar Drone Lockbird Por Exemplo Enfim A Infinity Pernas É Uma Carta Muito Boa Contra Todos Os Decks Todos Então Ela É A Hand Trap Valer Só Que Melhor Que O Valer Então Eu Preferava Que O Valer Porque Você Pode Usar No Seu Tundo Então Se 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 Exemplo Trigate Trigate Lá Do Link Trigate Aí Se 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 Puxar Vele Se Puxar O Vele Você Não Poder Usar No Se Se Pode Negar O Trigate Mas A Infinite Não Então Tá Deixa Eu Quanto De Vídeo Nossa 15 Minuto Eu Falo De Mais Gente Caralho É Esse Aqui É O Brain 2.0 Desires Eu Não Coloquei A Indy Tool Coloquei Mais Uma Da Burial Of The Gods Coloquei Desires Ok? Ah, e eu também coloquei a Brains Skin de Amy Rave Ela destrói uma set spell trap card No campo Isso não é muito bom Tá? Não gosto muito Dessa carta, mas Eu testei Ela é... Sabe? Se você quiser usar, você usa Se você quiser, não usa, sabe? Eu testei, enfim Bom, então tá O deck é basicamente o mesmo, tá? A diferença é como eu disse, eu coloquei mais uma Da bestia window Coloquei 3 desires E coloquei a terceira Brawl of the Gods, beleza? A carta que eu vou explicar pra vocês é o Hercules Base Guys, o branch Ele não é um deck, claro que o deck da OTK Tá? Se você souber, você dá OTK Com o deck bem tranquilamente até Mas ele geralmente é um deck O meta, geralmente, né? Provavelmente ele vai ir Pro... Ele vai grindar E isso é muito bom, enquanto o Yu-Gi-Oh Green Ainda é a melhor coisa do mundo Que aí o jogo joga Você não fez dois turnos e perdeu Ou fez dois turnos e ganhou Então, essa carta aqui Ela é muito boa, cara Quando o game vai desenrolando Porque, pessoal As suas branches Elas não se reciclam Elas reciclam as cartas mágicas Mas elas não se reciclam E na maioria dos duelos Você vai terminar com o seu extra deck Em relação às branches Isso é muito, muito triste, cara Porque se você termina o seu extra deck Em relação às branches Você perde as suas cartas mágicas do Grave Você perde o efeito da Maiden Você perde a Maiden, praticamente Então isso é bem... Isso é bem foda E a Hercules Base, cara Ela é uma carta que recicla Três cartas branches do seu cemitério Ela é uma equipe, né? Que você pode equipar num monstro Qualquer monstro do campo E durante a Battle Phase Ele pode atacar dois monstons Isso pode sim ser útil, sim E caso ele destrói um monstro E batalha, você puxa uma carta Então isso pode sim ser bacana Mas o legal dela É a interação dela com a... Com a multi-roll E o campo, cara Porque aí quando ela sai de campo Por efeito, né? Ela tem o mesmo efeito do campo Quando ela sai de efeito Ela vai reciclar três branches Então você usa ela pra reciclar As suas branches do extra deck, beleza? Eu acho que, assim Vale a pena um espaçozinho pra isso Já fiz vários duelos Em que eu senti muita falta De voltar minhas branches Pra esse deck Porque você... Sem elas é meio difícil de jogar, tá ligado? Porque você perde Essas spells do Grave E você perde essa carta Aqui também Fica uma carta bem bordo Então... É meio foda isso, sabe? Pessoal Então é isso Eu vou deixar vocês aí Com o replay Eu vou deixar o download Dos dois decks Na descrição do vídeo É... Na minha opinião O branch não é um deck Tair 1, tá? Ele não é, meu Deus É... Isolde aqui, por exemplo Mas ele é... Tair 0.5 Eu... É... Porque o deck Ele não é... Ele não é extremamente absurdo, tá ligado? Ele é muito forte Mas ele não chega a ser um absurdo Ele não é um absurdo Ele não é um absurdo Então... É... Eu acho que... Muita gente vai usar Porque como eu disse O deck é muito bom É... E... É isso então Eu acho que o pessoal Vai misturar ele Com vários outros decks, tá? Eu coloquei com o Diabolos aqui É... Quem quiser Pode testar misturado Com o Invoker De ABC Também tá misturando Então... É... Testa aí Na minha opinião O deck é melhor puro, tá? Quando eu falo puro É com 3 Diabolos Então pra mim o branch Ainda continua sendo puro Mesmo que você coloque Os 3 Diabolos Pra ajudar, beleza? Tá na minha opinião Esse é o melhor deck Por isso que eu trouxe ele, ok? Então tá É isso Eu espero que vocês tenham gostado Fique aí com os replays No final do vídeo Desculpa a minha voz Mas é porque eu tô passando o balco Tô com... Tô passando mal pra caramba Mas enfim Os vídeos não pode parar, hein? Então tá Então é isso Vou ficando por aqui Dá o like no vídeo Se você gostou E curta aí as replays, beleza? Se inscreva no canal Venha se tornar um farol Clica no botãozinho vermelho Escreva-se logo abaixo Ou no alien bonitinho aqui também, beleza? Me segue lá No Instagram e no Twitter Que eu sempre aviso Quando vai sair novidades Por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima! Ah... E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.